A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Prepara, prepara, prepara o inene A partir de agora esse baile fica pequeno O DJ que tá tocando, pra você e sua amiga O chefe que tá mandando, pra você e sua amiga A tropa que tá lançando, pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher, quica, quica e descendo Abew Expo Sobe Entrando, Olha Pra Trades e Essa Lina Senta, senta, vai mulher, diga que quero desgra Abew Expo sabe entrando, Olha Pra Trades e Essa Lina Senta, senta, vai mulher, diga que quero desgra A partir de agora esse baile fica pequeno A partir de agora esse baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo A partir de agora esse baile fica vingando O DJ que tá tocando pra você e sua amiga O chefe que tá mandando pra você e sua amiga A tropa que tá lançando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desvisa Depois tu sabe entrar, olha pra trás e senta a linha Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desvisa Depois tu sabe entrar, olha pra trás e senta a linha Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desvisa Depois tu sabe entrar, olha pra trás e senta a linha Mas essa é a Didi, tu tá representando a mulher Tchau Tchau